Depois do impasse entre a Prefeitura e a Câmara de Catanduva, finalmente uma solução para o transporte público na cidade. A Prefeitura assinou um contrato emergencial com a empresa que vai assumir o serviço por seis meses. Há sete dias o município está fazendo o transporte coletivo com uma frota de ônibus próprio, depois que o contrato com a antiga empresa venceu e o município não conseguiu concluir uma nova licitação. Desde o dia 17 desse mês, o transporte estava sendo feito de forma improvisada com os veículos da educação. Agora, com esse contrato emergencial, 17 ônibus estão circulando pela cidade em horário especial até que a nova empresa que ganhou a licitação assuma, o que, segundo o município, deve acontecer em 15 dias.